Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Galenx! E bem galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aí um deck de 6 Samurai, 6 Samurais também Utilizando as cartas da última box, a gente tá tentando tirar a leite de pedra aí Que a última box não tem muita coisa pra trabalhar legal nela não, tá? Esse deck tá bem legal, eu cheguei a arrancar o calendário 3 com ele, mas depois eu fracassei miseravelmente Não consegui pegar o rei dos jogos, mas o dono da conta, que eu usei a conta do Marcos Nunes Ele conseguiu pegar a Korg lá, porque ele achou que eu tinha desistido da conta dele Mas não ia desistir não, cara, isso vai ter uma terceira live aqui Mas se ele ajudou a gente, não tem problema Eu quero mostrar pra vocês aqui como é que funciona essa carta aí do Confronto do Legado Mundial Uma carta bem legal aí, uma carta rara aí Eu acho que ela tá só no começo dela aqui, no futuro ela pode dar as caras de maneira mais forte ainda Então, não esquece de deixar o like aqui desse vídeo aí, se inscrever no canal Tô de olho, hein? Se inscreve, não custa nada, rapaz, não precisa ter vergonha não E deixa o sininho embalangado aí pra você não perder vídeo nenhum dia, mano É vídeo todo dia às 10 horas da manhã, às vezes tem um pouco mais cedo E quando acontece mais cedo, acontece um extra tarde também, geralmente Não é uma regra, ok? É isso, então Vamos ver esse deck aí como é que ficou de 6 Samurais? Bem, galera, vamos explicar o deck aqui, tá? Esse deck aqui eu montei na ponta do Marcos Nunes A gente chegou a pegar Lendário 3 com esse deck Mas em algum momento a gente deu um mole ali, caiu tudo de novo E o Marcos depois, ele posteriormente pegou Rei dos Jogos com esse deck Então eu quero falar aqui qual é o foco desse deck Esse deck é você fazer o Xien aqui Pra você poder controlar o campo do oponente Ligando cartas mágicas, armadilhas dele E também você deixar um Enish ali em algum momento Pra você também se livrar de monstros muito grandes E usar os dois suportes aqui, que é o Legado E também duas armas aqui Pra você se livrar também de cartas do oponente ali Que estão em excesso ali E enfraquecer elas pra você debulgar Então antes da gente começar com 6 Samurai Que eu acho que vocês, a maioria aqui, já conhece como o deck funciona Mas eu vou explicar mais uma vez Vamos começar com a carta aqui Que é o motivo da gente fazer o vídeo aqui Que é o confronto do Legado Mundial Ela tem o seguinte efeito Banda um monstro com a face para cima que você controla até a fase final Depois você escolhe um outro monstro com a face para cima que o seu oponente controla E o alvo perde ataque e defesa igual aos valores originais dos monstros planilhos Vamos usar um exemplo aqui Dragão Branco lá do outro lado 3.2500 Você tem aqui um Xien que tem 2.500 de ataque e defesa Eu esqueci qual é Você vai, por exemplo, banir o Xien pra enfraquecer o Dragão Branco O Dragão Branco de 3.000 ele fica só com 500 de ataque Isso é bem chato Porque o monstro fica estragado, podemos usar esse termo, pelo resto do jogo O que é curioso Ela tem um pequeno detalhe aqui de regra E o que acontece Quando você ataca o monstro, você já deve passar por essa situação Você declara o ataque a um monstro Mas por algum motivo, o número de monstros ali no campo foi alterado Então entrou mais um monstro Ou deram uma TTH e todos os monstros foram destruídos E o que acontece Como você ainda está declarando ataque Você pode mudar o alvo do seu ataque Você ainda está declarando ataque Mas depois que você entra na etapa de dano E aqui entra o Miguel da carta Você não pode não ajudar o alvo do seu ataque Então vamos supor aqui Que na mesma situação, o Dragão Branco lá Seu Xien aqui, você tem essa carta Ele atacou, chegou na etapa de dano Você baniu, enfraqueceu o Dragão Branco E mesmo que ele tenha ficado com 500 pontos de ataque Seria um dano baixo, podemos considerar assim Ele não consegue mais atacar Ele já declarou ataque Porém, o alvo dele na etapa de dano sumiu Isso significa que ele não pode declarar outro ataque Ele já tinha declarado um ataque Isso é bem legal Essa carta ainda consegue parar ataques Por isso que é uma carta bem legal aqui Pra você pegar ela Como a gente falou lá na outra lista Na lista lá de cartas pra você ir atrás E o que é curioso É que ela comba diretamente Com a armadilha dos seis samurais aqui Que é duas armas Que ela funciona da seguinte maneira Que é duas armas Se você tem um monstro de seis samurais Em modo de ataque no campo Você pode devolver duas cartas Que o oponente controla para a mão dele É uma armadilha Então demora um pouquinho mais pra você usar Porém, ela comba aqui Com o confronto Porque você pode banir propositalmente Um outro monstro Seis samurais Pra você ficar com um só Dar a trap E devolver as cartas do oponente Para a mão dele Isso aqui faz as duas cartas Se complementarem E faz a confronto Encaixar muito bem No deck de seis samurais Agora que eu já expliquei aqui Vamos aqui começar pelo Shien aqui Explicar o efeito dele aqui E depois partir pra dizer Como é que a gente vai fazer o Shien nesse deck Nós temos aqui o seis samurais lendário Shien aqui Ele é um monstro síncro De nível 5 Ele é um regulador guerreiro Mais um monstro seis samurais Se não ele é bem específico Ele não aparece em vários outros decks Por causa desse motivo óbvio E vamos lá Uma vez por turno Quando o senhor pode ativar Um card de magia ou armadilha Efeito rato Você pode negar a ativação Se isso acontecer Destruir a card Então todo turno Ele pode negar uma cartinha ali Isso não é limitado A uns Shien em campo É limitado apenas a essa carta Então se você tiver dois Shien no campo Ou até mesmo três Você pode ficar banindo tudo ali Loucamente E se esse card do campo Seria destruído em batalha Ou por efeito de card Em vez disso Você pode destruir um outro monstro Seis samurais Você controla Isso aqui também é interessante Ele consegue destruir alguém No campo ali Para proteger ele ali Da vida dele Mas ele tem que sacrificar alguém É um efeito que os outros Seis samurais tem isso Não se sacrifica pelo outro E como a gente faz o Shien fácil Nesse deck aqui Nós vamos começar pelo regulador Que é o Fuma Seis samurais secreto Fuma Se esse card for destruído em batalha Ou por efeito de card Você pode colocar aplicação especial Um monstro seis samurais qualquer Do seu deck Exceto outro Fuma E se exatamente um monstro Seis samurais que você controla E nenhum outro card Seria destruído por um efeito de card Em vez disso Você pode banir esse card em cemité Então aqui ele protege seus monstros Ainda de destruição Seis samurais Se eles são alvos de apenas uma carta Só uma carta vai destruir eles E você consegue banir o Fuma Para proteger ele lá do cemitério Então o Fuma aqui É uma carta que você vai evitar Banir do cemitério Pelo efeito do Enish Aqui que é um outro seis samurais Que eu já vou lutar para falar nele Mas eu vou falar primeiro Da armadura Que a armadura ela comba diretamente E unicamente com o Fuma Podemos dizer assim O segredo lendário dos seis samurais Aqui né Quando você invocar um mais monstro Seis samurais Secretos O único secreto nesse deck É o Fuma Por invocação normal ou especial Exceto durante a etapa de dano Você pode invocar por invocação especial Essa carta na sua mão Ela só pode ser invocada Por invocação especial Uma vez por turno E uma vez por turno Você pode banir um outro seis samurais De nível quatro Ou menor do seu deck Até o final desse turno O atributo e o nível ataque Desse card Se tornam o mesmo Que o desse monstro Banido Isso é deveras Interessante Mas vamos voltar aqui E vamos falar do próximo Que é o Enish Que a gente está usando luz e a trevas Não é à toa É para você trocar a armadura Pelo Enish Na sua mão É uma jogada bem legal Na prática não é tão melhor Você usar agressivo Ou laço que une Foi apenas um experimento nosso Que até no duelo ao vivo Eu vou trocar o deck E vou fazer uns comentários Adendos sobre a outra versão Que eu vou utilizar Mas vamos voltar aqui Ao Enish O que o Enish faz Vez por turno No turno de qualquer jogador Você pode banir dois monstros E seis samurais do cemitério Para alvejar um monstro Com a face para cima do campo Retorne o alvo à mão Legal Nossa Que insano Ele bane dois caras do cemitério E devolve alguém para a mão Mas é tão fácil ativar Se é necessário controlar um monstro Seis samurais com a face para cima Dê nome diferente Para ativar Dois Enish no campo Ele não ativa esse efeito Enquanto você controla Dois ou mais monstros Seis samurais com a face para cima Exceto um outro Enish Esse card ganha 500 Já está 500 de defesa Ele ganha um buff bem bacana O último seis samurais Que nós vamos apresentar aqui É o Kizan Ele tem o seguinte efeito Se você controlar um monstro Seis samurais com o nome Diferente do dele Você pode invocar esse card Porque a sua especial Dá sua mão Enquanto você controla Dois ou mais monstros Seis samurais Esse card ganha 300 Ataque e defesa Ele também sabe trabalhar em equipe Ele ganha um buffzinho De ataque Quando eles estão todos juntos Isso aqui é bem bacana Monstros apresentados Vamos aos suportes diretos Que são as duas cartas Mágicas que vão faltar Vamos aqui a primeira Que também auxilia a você A fazer sincro Que é o Dojo Cada vez que um monstro Seis samurais Foram invocar a educação normal Ou especial Não apenas no seu lado do campo Lá do campo do oponente também Essa carta ganha um contador Depois você pode enviar Esse card para o cemitério Para fazer a invocação especial De um monstro De efeito Seis samurais Ou Shien Do seu deck principal Engraçado Ou Shien Então tem algumas cartas Que podem funcionar Essa carta pode funcionar Até em outros decks Cujo nível seja menor Ou igual Que o número de marcadores Bushido Que é o tipo de marcador Que eles colocam Bushido Nesse caso Então por exemplo Botou 4 contadores Você pode trazer Um monstro nível 4 Ou menor para o campo Geralmente usa essa carta Para trazer o Fuma Em outros casos O Enish São suas prioridades Para você trazer O Enish é mais difícil Trazer Porque tem que ter 4 contadores São 4 monstros Que tem que ter sido invocados É um rolê mais complicado E a outra carta aqui Ela tem um efeito parecido Cada vez que um seis samurais É invocado Do seu lado do campo Ou do lado do campo Do oponente Os seis samurais unidos É que ele ganha Um contador Bushido E esses contadores No caso dele aqui Podem chegar no máximo A dois Depois você pode enviar Essa carta para o cemitério Para você comprar Do topo do seu deck A quantidade de cartas Igual A quantidade de marcadores Que tem Geralmente você vai deixar Juntar dois Ok Sempre priorize Para colocar essas cartas Mágicas aqui Primeiro em campo Para você poder Ganhar o maior número De contadores possíveis Beleza Para depois você invocar Ali no campo E conseguir comprar a carta E fazer a melhor jogada Possível Enfim Deck apresentado Deixa eu só comentar O extra deck Que as outras opções Nós temos aqui O Armaldo aqui Que você já conhece De outros vídeos também E basicamente Ele bate tranquilo Temos o Swain aqui Que ele possibilita Fazer uma jogada Interessante no deck Mas eu não consegui Fazer essa jogada Em nenhum momento Não tive oportunidade Dá uma jogada Bem específica Então eu não consegui Temos aqui também O Dragon Mac Vermilion Aquele combo aqui Caso você tome um Lava Golem Ou ainda você pode fazer ele aqui Se você sacrificar Três monstros ainda É uma opção interessante aqui Depende do que você Queira fazer De resta esse extra deck Que ele é bem interessante Para esse deck De seis samurais Beleza Vamos assistir os replays agora Na sequência Nas alterações E ainda jogar o duelo ao vivo Beleza? Vamos lá O primeiro replay aqui Que é um replay contra a Nils Fuse A gente dá um OTK aqui E faz uma jogadinha lisa Que eu vou explicar Para vocês aqui Vamos lá A gente começa Então a gente prepara O combo Para depois o cara Tentar finalizar a gente Ok Aqui eu tive que arriscar Não dava para deixar Essa carta largada aqui A gente já comprou uma carta E tudo bem Ele fez a fusão Nils aqui Ele mandou um cambiador Para o sanitário Ele vai querer flipar alguma coisa Quando ele ia flipar Essa carta aqui Que eu imaginava Que fosse um lagarto gay O que os caras fazem Isso para poder te dar um OTK Que fecha para certinho Os 4 mil de dano Eu aqui ativei o confronto Do legado mundial Antes mesmo dele dar alvo Com a carta que ele ia flipar E enfraqueci o Nils dele aqui Tá vendo? O Nils dele enfraquecido Só que a coisa saiu mais cara Para ele Porque era um Sazank O Sazank Ele tem que mandar alguma coisa No dia para a pista E acabou perdendo o Nils dele De graça Ele não tem bem Então eu invoquei o Fulman A armadura desceu aqui Fiz o Syncron aqui Em campo Xen em campo Ataquei com o Enish O monstro dele mudou a posição de batalha E ia finalizar ele ali E ele que tornou ela Vamos lá Um replay aqui contra Nils Blue Eyes Ok? Agora ele está botando Nils em tudo Vocês já sabem disso Então Nils é difícil Gravar contra umas coisas diferentes É... Vamos lá Ele começa ali Fez a fusão Nils Botou o Veigo como Sinfério E tudo mais Deixou ali uma carta acertada Outra carta acertada Ativei aqui meus dojo aqui Quadrão aqui Dojo não Invoquei um bicho Invoquei dois bichos Vou comprar carta pra caramba Comprei Comprei Cetei essa carta aqui Cetei a outra E decidi jogar tranquilo Antes que ele pudesse Dar alvo nos meus monstros aqui Talvez eu devesse ter jogado mais Devesse ter pensado um pouquinho mais Antes de sair atingindo a carta Eu optei por enfraquecer o Nils dele aqui E ativei as duas armas aqui Pra devolver os monstros dele aqui Antes que ele estivesse me atreve Então Eu limpei o campo dele aqui Enfraqueci Mas ele tinha um bait ali Que era uma Nils Fusion Fez um outro monstro Deu tumbas fechadas Nem eu e nem ele Banir nada do cemitério Então eu tenho que aproveitar isso também Já que ele não vai poder Banir as cartas ali Pra se proteger Então No início voltou aqui Ativei O Nils aqui Invoquei um Fuma Vou descer o Kizan Vou comprar carta na verdade Vou ter o Dojo Vou fazer aqui A Shen aqui E aqui que é interessante Lembra que eu falei Que essa carta abre espaço Às vezes pra você poder Encher o campo E olha isso Eu abri espaço Devolvi a carta Desci isso aqui Fiz outro Shen Dois Shens em campo Ó Matei um bicho Matei dois Aí não pode banir nada Porque ele mesmo Deu o tumbas fechadas No final do turno O Enish voltou A saída do Enish A Bruce passa a gente fazer Um campo muito foda aqui E agora ele vai ficar Se segurando até um turno Mas não vai conseguir A gente vai pedir Defensão do Samurai Sem problema Já devolvi esse cara pra mão Que eu quero finalizar ele agora E acabou de finalizar Vamos lá Replay aqui contra um deck De sincro Mas aqui Nesse replay A gente é salvo pela regra Lembra que eu expliquei lá Do legado mundial lá De você conseguir banir No último momento O monstro lá Pra poder ferrar ele Então Ficou uma mão horrorosa Dei o turno pro cara Ele fez um sincro lá Louco lá Botou um sincro lá Acho que Quanto fica o bicho? Três mil ataques Braba ali Botou outro bicho no campo ainda Eita Quanto? Três mil ataques Eu tô na merda Agora tem que sacar o destino Isso aqui é um monstro Tudo bem Dojo Isso aqui Invoquei Vou botar o contador aqui Ativei o dojo primeiro Pra poder ganhar mais contador Com o Nidus Banir o Nidus Fiz o shenka Deixei minhas defesas todinhas Aqui E ataquei Ele esperto Sabendo o que eu tenho A trap não bota outro monstro Então por isso que também Os seis samurais Perderam um pouco de força A galera consegue botar Um monstro forte no campo E os seis samurais Não conseguem usar a trap Pra se defender Então o que eu fiz aqui Eu usei o legado No último momento E se você ver aqui Olha o que que acontece Eu bani o monstro dele Ele tem 800 de ataque ainda Ele ia me finalizar Só que ele não podia mais Mudar o alvo do ataque dele Que era meu monstro Que sumiu Não é capaz de dano Então já era Ele perdeu o ataque dele Na regra Venci ele aqui Isso aqui é bem interessante Você bateu o monstro dele Se a gente também não encheu o campo Eu quero me aproveitar Do Nidus É a minha única forma aqui Como você quiser que ele faz O ataque dele faz Ele ia botar dois bichos No campo No momento Devolvi ali E ele quitou Então na regra ali A gente venceu Isso é bem interessante Por isso que essa carta É boa Esse último replay aqui Não fui eu que joguei Foi o próprio Marcos Foi o replay que ele usou Pra pegar o rei dos jogos Que ele subiu ali E... Enfim É o replay do Korg É o replay contra o Subterro É uma partida bem interessante O Marcos jogou Fez uma jogada aqui bem legal Invocou a armadura aqui E tudo mais Ativou aqui Vamos lá O Shin entrou em campo Deixou aqui o Dojo com 3 Ele optou Pra não botar mais um Funga Em campo por hora O cara fez o Sentinela Com a função De descer os bichos aqui Acho que ele deu um pouquinho De sorte Porque se o cara abre Com o Nemesis Ia ser bem complicado Ele não lidar com essa jogada aqui Ok Ele acabou fazendo outro Funga Vai ficar com dois Shens Em campo Sem problema Vai atacar um bicho Ali antes que ele clipe Vai usar o controle Vai negar o controle Sem problema Negou o controle O cara ativou Acho que o Corrente Cravo ali Negou o Corrente Mas o cara não conseguiu negar A batalha final ali E esse bicho é chato aqui Esse Dragão Vermelho Quando ele clipe Todos os bichos no campo Ficam de Face Down Isso é chato Isso é chato Desceu o outro dele ainda Vai flipar ali Aqui acho que o cara jogou errado Tá Era pra ele ter ativado Essa treva Que ia botar Esse bicho Em modo de ataque Batia com os dois E vencia o duelo Provavelmente Mas o cara jogou errado Só fortaleceu o bicho dele Não entendia pra ver O que é isso Mas aí deu um molinho Virou aqui Devolveu os bons Do cara aqui E deu dois e quentos Na conta dele aqui No final do turno dele Ele resolveu fazer uma jogada Aqui Devolveu uma carta Aqui pra tentar segurar Teve todo Botou aquele bicho de água O Marcos atacou aqui Sem pé nem piedade Destruiu aqui Mas entrou o início O início vai ativar o efeito Já Devolveu o bicho E o próprio início Vai finalizar E garantir o cobre do Marcos É bem legal isso aqui Tá uma partida bem boa E agora pro duelo ao vivo A gente vai jogar com uma versão aqui Que a gente utilizou também No final da live Só que a gente testou bem pouquinho Fez uns 3, 4 duelos Com essa versão aqui Mas eu creio que ela seja melhor Você deve ter visto nos rebrês Que a gente não usou A habilidade do Lumes e do Umbro Mostra que a habilidade Em algumas duelos Não era o suficiente Então a ideia de você Tentar buscar o início Não é tão legal assim Então a gente bota Nessa habilidade de lado A gente bota agressivo no lugar Mais potente Mais porrada Nesse momento aqui É legal O Shen subir mais do que ele pode Porque 2,800 Seria o máximo Que ele ganharia Se tivesse De laço que une Só que Vai enfrentar aí Dragão Branco Mecanismo antigo aí Com alguma frequência 2,800 não é o suficiente Então se você tiver 2 início No campo eles vão a 3 e 100 Aí sim você começa A bater nos monstros Lá do adversário E claro Tem uns suportes aqui Bem legais aqui Então nessa versão aqui Você tira as duas armaduras Lá que eu mostrei Coloca o terceiro início E de quebra Pode colocar o Kizaru Aqui também O efeito dele é o seguinte Quando esse card Pode invocar a educação especial Você pode adicionar Seu deck Assumão O monstro e o samurai São um atributo diferente Dos outros monstros Que você controla Como ele é terra Você geralmente vai usar ele Para buscar o Fuma Ou quem sabe ainda O eniche E como é que você invoca Ele por invocação especial E o efeito do Fuma E apenas isso Comigo ele dá um pouco de azar Que esse cara vive na minha mão Mas é uma questão de azar Meu mesmo E uma coisa interessante É que também tem um outro efeito Exatamente o monstro e o samurai Que você controla Em outro card Seria destruído por um efeito De card Em vez disso Você pode banir esse card No seu cemitério Ele pode servir Com uma proteção extra Para o próprio Shen Assim como o Fuma Também faz no cemitério Essa aqui é uma outra versão Que eu vou usar ela agora No Duel Ao Vivo Eu não sei quem eu vou enfrentar Vou ver agora Quem está online aqui De bobeira no Discord Vamos lá Estou no Duel Ao Vivo aqui Vou enfrentar o Natsu Não, 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 não Se deve que ele não ver um Kog Está perdido no Platinum Está de certo caiba Estamos aqui com a nossa versão Usando agressivo Provavelmente está de Blue Eyes Vamos ver se vai funcionar De fato Essa parada aqui Vamos ver Ok Eu consigo fazer um Shen O problema é que Muito provavelmente Ele consegue fazer Lixo grande ali Sem botar duas cartas no campo Isso vai ser chato Então vamos lá Dojo aqui Para ganhar contador Invocar o Kizan Seria legal se estivesse vindo Com uma magia rápida aqui É verdade E vamos botar Esse Shen em prismático Eu estou apaixonado Por esse Shen em prismático Bota aí Vamos ver o que ele vai fazer Ele pode setar uma pedra E passar Porque os caras sempre Abrem com pedra Os caras do Dragão Branco Tudo cracudo Isso demorou uma vida Para aceitar o raio do Duel Estava dormindo lá Não sei o que ele estava fazendo Estava se admirando Mermeio What the fuck Tem que descartar Eu vou buscar uma do deck Esse cara faz Eu vou esperar um pouco Porque eu não lembro Os efeitos desses bichos direito Então eu vou esperar um pouquinho Aqui Ó O migalo entrando O migalo dele é prismático Que isso Vou esperar ele dar alvo Numa das minhas cartas setadas Aqui Isso aqui eu lembro O que ele faz Vai ativar o efeito do cara Ali não vai Uma carta prismática aqui Que ostentação é essa Pou Isso Deu que devolver agora Senão eu perco minha carta Ele espera ele equipar E tudo mais Vai voltar para Tom Aí parça Hoje não Não sei se ele pode ativar de novo Vamos ver Buscou o equipamento agora Eu não lembro Acho que são dois bichos Que ele tem que descartar Dois monstros de água Será que ele tem outro bicho de água Eita Ele vai ter que equipar Aí Vai buscar de novo Vou deixar ele equipar agora Equipa aí Equipa aí Equipa aí Isso Eu posso até negar De sacanagem Eu dar a trap de novo Você vai ver para o mundo Ele que está de agressivo Pode nem querer fazer nada Realmente Uma trap não entrou no campo ainda Ele não conseguiu ativar ela Foi esse meu miguel Vai ser a gente saca um monstro agora Põe fumo Eu vou deixar esse fumo em campo Mas eu vou deixar ele setado Não vou arriscar Esse outro não Posso tomar muito dano Isso não pode me ser uma salvação Lá na frente Tá Tá bem ferrado A gente conseguiu trabalhar aqui Com uma jogadinha clássica De seis samurais aqui Nada de novo no horizonte Que que o Natsu sacou Deu turno É, venci Quando apareceu um carigão No mundo dele milagroso aí Eu venci Vamos lá então Usar o agressivo aqui Mais uma vez Um tapa na cara dele aí Para finalizar Com certeza Deixa passar Se de fato Sacar de um carigão ali É isso É, o duelo foi O vivo foi Tranquilo Foi favorável É isso, valeu aí Natsu Obrigado pela participação Bem galera Esse é o vídeo de hoje Para que vocês tenham gostado Aqui desse deck aí De legado dos seis samurais A carta ela é bem legal Ela dá um espaço aí Novo para o deck E brincar aí O deck ganhar uma força extra E se recuperar na verdade Já que a banlist Junto com os outros decks Que entraram no meta Era uma grande prejudicada Ao deck E também eu quero agradecer Que especialmente aqui Ao Marcos Que cedeu a conta E isso vai se tornar Uma coisa mais comum no canal Vou pegar a conta De outras pessoas Para fazer deck Então se você tem aí Contas boas Com muitas cartas E tal e tudo mais Chega nas nossas lives aí Troca uma ideia E manda um e-mail aí Que a gente pode combinar Ah Renan Tem um deck que você não trouxe Se eu tô dentro do canal Quer testar em live? Me manda aí Acho que agora Vou precisar mais de vocês aí Do que no mundo Vamos nessa aí Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Essa é uma opção aí Para você renovar O deck de seis samurais aí Principalmente essa segunda A versão que eu mostrei no finalzinho A primeira lá Era uma experiência maneira Mas infelizmente na prática Não achei que a skill Deu tanta vantagem O deck é melhor usar agressivo Se você conseguir passar Por cima dos bichos do oponente Até mesmo do lado espelho Então é isso pessoal Muito obrigado Se assistiu o vídeo até aqui Não esquece o like Não esquece se inscrever também Balangar o sim Nos outros vídeos Tô do outro lado Aquele papo de youtuber lá Que tem que falar Tem que falar Desculpa Padrão Padrão Então meus queridos Valeu Tamo mais juntos do que nunca Nesse vídeo Fui Juntos e Shalom